A grande questão, eu acho, do mundo hoje é que as pessoas muitas vezes não se fazem essa pergunta que está previsto nesse texto. E muita gente vive a vida sem entender o próprio significado da vida. Acho que a coisa mais dúvida da caminhada humana é a gente conseguir entender qual é o significado da própria vida. E não é fazendo, sentando e ficando pensando, é olhando para a realidade e para aquilo que vai acontecendo. O que Deus fala para a gente a todo instante, Deus vai mostrando para a gente no concreto da vida qual é o verdadeiro significado dela, para que cada um e cada uma é chamado. É importante a gente se dar conta disso. E eu acho que a coisa que a gente pode dar de mais precioso para vocês, eu não acho nem que é a possibilidade de ter o desconto na faculdade, mas é a possibilidade de ter um espaço para pensar isso, para refletir sobre isso, para se dar conta disso, de qual o significado da minha própria vida, para que ela serve, o que eu estou fazendo nesse mundo. Se a gente não tem clareza disso, a gente é que nem segue o tateando, sem saber para que direção vai. Então, a gente precisa cada vez mais compreender isso. E eu aprendi na minha vida uma coisa, você falou, que infelizmente a gente olha para o mundo, e principalmente para a política, como algo muito ruim, porque a gente tem muitos testemunhos ruins de gente que usa a política para o seu próprio bem, para o benefício pessoal, para o seu enriquecimento, para acampar, para desviar de dinheiro público. Mas a política é a coisa mais bonita que tem quando ela é usada de forma adequada. O que a gente está fazendo aqui é política, só que é boa a política. É a política da educação, é a política de encontrar caminhos para que vocês possam fazer faculdade por um preço mais barato. É a política para encontrar uma forma das pessoas que tem no seu terreno, conquistar sua casa de uma forma mais simples, menos difícil, mais barata. Ou seja, esse é o verdadeiro papel da política. A política é muito bonita. Tem muita gente boa e séria dentro da política. E se tem uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês é não virem as costas para a política e dizendo, olha, tudo bandido, ninguém empresta. Não é verdade. O caminho de construção do país é o caminho político, não tem outro. Não existe outra saída. A gente é governado por quem é político. E se a gente não se preocupa com isso, não olha com carinho, não procure escolher de forma adequada, a gente vai ser governado por quem usa a política para o seu próprio bem. Então, as pessoas não são iguais. Vocês sabem que na classe de vocês tem um bom aluno, aluno aplicado, tem um mau aluno. O cara que vai lá e não está preocupado por nada. Só quer chegar no final do curso e ter um diploma. Não está preocupado em aprender. A política é igual. Tem muita gente de bem querendo fazer da política instrumento da construção do bem comum. Então, eu quero ver um apelo para vocês. Não é uma questão pessoal. É um apelo para que vocês não desistam da política. Porque se vocês desistirem da política, vocês vão ajudar a eleger o bandido. Agora, se vocês prestarem atenção nela, começar a procurar, a entender quem são as pessoas que estão se propondo a comandar o nosso país, o nosso estado, o nosso município, a gente vai ter mais possibilidade de ter gente séria fazendo isso. Então, a pior coisa que existe, eu fico muito triste quando as pessoas falam isso, é a política da chacalás, o que me enoja, isso que é... Olha, tem um político que me enoja também. Essa política não. A política é por excelência a arte de construção do bem comum. Então, a gente tem que olhar com carinho para ela. Não importa o que a gente erre hoje, o que a gente escolha errado hoje. A gente tem que, desse erro, aprender e procurar na próxima sentada. Porque, como a nossa vida é muito rápida, a gente não consegue enxergar aquilo que a política construiu ao longo da história, da história do mundo, da humanidade. Se a gente voltar para a Idade Média, por exemplo, as pessoas não tinham direito nenhum ali. A vida das pessoas não tinha nenhum valor. O governante mandava matar quem ele quisesse. E isso era normal, era visto como algo natural. Pouco antes, aqui no Brasil, até depois, há 150 anos atrás, a gente escrava de pessoas que eram propriedade de outras pessoas. Olha só que coisa maluca. Hoje, isso é inconcebível. E isso tudo é avanço político. É gente que acreditou num ideal que foi lutando, que foi mudando essa história. Então, não desistam disso. A gente está perto de um processo eleitoral que é importante. Não, não deixem de fazer uma escolha. Não deixem de pesquisar e escolher. Para todos os cargos, pessoal. Para todos. Vocês têm que fazer escolha. Não pode dizer, eu vou lá mais não, você não tem nada a ver com isso. Mas, se vocês fizerem isso, aqueles que votam acabam decidindo. Quanto mais gente deixa de votar, menor é o número de pessoas que escolhem, maior é a possibilidade de erro. Tem muita gente que compra voto. Ah, mas como que compra voto? É valendo dinheiro pelo voto? Tem até casos desse tipo, mas não é assim. Eu conheço um monte de gente que chega numa associação, por exemplo, e dá para a ordenança da associação. É 5 mil, 10 mil. E fala, faz campanha para mim aqui. Que compromisso essa pessoa depois tem com a associação? Nenhum, ela já pagou o voto. E aí as pessoas que recebem o benefício dessa associação votam. E qual é o problema disso? É que você acaba elegendo gente que não presta. Porque o cara que compra ou vota, ele não presta. Ele, quem, pessoal, o meu salário líquido é muito bom, perto da realidade do Brasil. Mas é 12 mil reais. Como que alguém gasta 1, 2, 3, 4, 10 milhões numa campanha ganhando um salário de 12 mil reais líquido por mês? Porque ele rouba. Porque ele usa o mandato para combater o público. Ele usa o mandato para fazer esquema. Então, não existe isso. A gente precisa olhar quem realmente tem trabalho prestado para a sociedade. Quem faz um trabalho e constrói alguma coisa. Tem um monte de gente boa que está nesse mundo. Então, pesquisem, vão lá atrás. Não há para o nome de dar opinião de vocês, de votar e participar. E se vocês fizerem isso, é mais fácil. O cara vai precisar comprar menos voto para se eleger. E aí a gente vai ter um congresso pior, vai ter uma assembleia legislativa pior, vai ter um governador e um presidente pior, um senado pior. Então, pesquisem, olhem. Hoje vocês têm muito instrumento para saber da vida das pessoas, para conhecer. Não deixem de dar a opinião de vocês e participar. Porque a construção da democracia é muito difícil mesmo. Mas eu reconheço nenhum outro sistema que seja mais adequado, que seja melhor do que a democracia. Porque a gente... Eu fiquei assustado com essa história de caminhoneiros, um monte de gente pregando a volta dos militares ao poder. Gente, vocês... Quem não viveu aquele momento? Eu tive conhecimento meu que sumiu, desapareceu. Porque as pessoas não tinham o direito de se reunir para discutir o que estava acontecendo. Eu não quero isso no país. Eu quero errar, eu quero acertar, mas eu quero ter o direito de colocar a minha opinião. Eu quero ter o direito de ter voz, de ter voto. A gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. Vocês são inteligentes, vocês são uma faixa privilegiada da sociedade. 12% do Brasil faz por superior. Então, lutem contra esse tipo de conversa. Esse tipo de conversa só interessa para quem faz da política ferramenta para roubar, para se dar bem na vida e não para construir o bem comum. Então, quanto menos gente votar, pessoal, mais fácil é comprar o mandato. Porque você vai precisar comprar menos de ordem. Agora, se todo mundo participa mais do que isso. Então, não abram mão de poder escolher, de poder se posicionar. Isso é muito importante. Independente de qual seja escolhido em vocês. Legal? 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 Legal?